O Banco do Brasil será algum dia 100% digital? O Banco do Brasil será o que for melhor para o cliente, dentro da experiência que o cliente necessita. Hoje, o banco é digital. Nós temos uma agência no Porto Digital, em Recife, em que chamamos de uma agência de conveniência. Lá, o cliente pode fazer negócios, ele pode fazer compras, ele pode utilizar o espaço de convivência para tomar um café, ele pode fazer uma assinatura de um celular, por exemplo, ele pode ser atendido por um funcionário numa mesa de atendimento, ele pode ser atendido também por um funcionário especializado em algum tema que está em qualquer localidade do país, por meio de uma cabine de atendimento virtual, inclusive ser atendido por uma pessoa digital, que é a Ana. E fica o convite para todos para conhecerem o ponto BB, localizado no Porto Digital, em Recife. É a primeira experiência do Banco do Brasil nesse modelo? Nesse modelo físico, o banco já fez experimentos com agências conceitos, mas no conceito digital é a primeira experiência, e o banco vem colhendo bons frutos dessa experiência, assim como a aderência à comunidade e a negócios, e a gente estuda em fazer novos pontos em outros locais do país. A gente fala muito do PIX, do impacto do PIX. Como que o PIX impactou a infraestrutura de TI do Banco do Brasil? O PIX, ele trouxe uma necessidade de investimento ainda maior, então o banco, ele hoje, pela necessidade regulatória, a necessidade de promover a melhor experiência no uso dessa operação pelos clientes, o banco se preocupa em estar 24 por 7, o banco se preocupa em prover uma infraestrutura e capacidade suficiente para que a gente possa conseguir. Hoje, uma média, a gente tem mensal cerca de 500 mil transações PIX. Nós estamos falando aí de mais de um trilhão aproximadamente em transações financeiras. Então, o banco, ele tem se transformado e tem buscado ser o mais robusto possível para poder a gente atender todas as necessidades que o PIX vem trazendo. Com o PIX, a TI virou protagonista? Ana, eu acredito que o PIX, ele, independente do PIX, a TI já é protagonista. A atuação TI e negócio, ela anda par a par. E não há o que se falar em negócio sem tecnologia, assim como não há como falar em tecnologia sem negócio. Então, eu acredito muito no protagonismo dos dois caminhando juntos. E, Juliana, a gente sabe da tragédia do Rio Grande do Sul. Como é que o Banco do Brasil está funcionando? Como é que vocês conseguiram montar uma infraestrutura de TI para o Banco do Brasil funcionar? O caso do Rio Grande do Sul é um caso de alta calamidade e de alta comoção. É muito impressionante de ver como a solidariedade dos colegas, a solidariedade da população, ela faz as coisas acontecerem. Em termos de infraestrutura, há uma grande mobilização do Banco como um todo, de todas as áreas, para que a gente possa promover para aquela comunidade, para os nossos colegas, colaboradores, a melhor forma de acolhê-los nesse momento e de que o Banco possa dar o suporte àquela região. Então, nós deslocamos, na medida do possível e como possível, equipamentos, proporcionamos aos colegas formas de trabalho, aos que puderam, aos que não puderam, o Banco trouxe o acolhimento necessário, de forma que as pessoas pudessem atender as necessidades das pessoas lá, em loco, que estão passando por diversas situações e uma mobilização geral, tanto da parte do banco que fica suportando toda essa estrutura, quanto das pessoas que estão ali no front, para poder, elas conseguirem dar o sustento necessário para que a comunidade pudesse ter o básico atendido ali. Mas teve que mudar, vocês foram para a nuvem, o data center teve que ser transferido, houve alguma ação dessa forma lá no Rio Grande do Sul? Em termos de data center, não, porque os data centers do banco não estão localizados naquela região. Em relação à forma como a gente utiliza a nuvem, também não, porque como a gente tem todo esse ecossistema mais centralizado em Brasília, o fato de estar em Brasília, inclusive, colaborou para que a gente pudesse se manter disponível e dentro do que aquele momento tem pedido, a gente atuado com muita assertividade.